Oração da manhã e para todo dia 16 de abril de 2023, domingo, oração de São José para harmonia e reconciliação familiar, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos, que a sua manhã seja iluminada pelo Senhor com saúde, paz e uma renovação de forças e de esperança. Vamos sempre pedir a Deus que o dia de hoje seja mais produtivo que o de ontem. Acredite que o Senhor está do seu lado e Ele deseja sempre o melhor para você, nos momentos de medo e dúvida. Peça a Deus por força e coragem, pois o Senhor é o porto seguro de todos nós. Deus, nunca se esqueça disso, nossa frase do dia é, e Deus tem um projeto para cada um descobrir a sua vocação, do Papa Francisco. Devemos sempre ouvir nosso coração e buscar realizar algo que tenhamos habilidade e prazer em executar. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos e a seguir orar por proteção e prosperidade. Amém. 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 Escrevam seus nomes nos comentários e entreguem todas as suas causas à nossa missão, Senhora Aparecida para que ela interceda junto a Jesus por todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração, Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua mãe, e com São José, teu pai adotivo, santificaste a família humana. Vive também conosco, em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé e oração, amor ao pai e aos irmãos, união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. A festa de nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, do divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e de toda influência do mal, desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos, em especial, vocações sacerdotais e religiosas. Que nossos jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias, coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a casa do Pai. Amém. São José, nos preserve. São José, nos proteja. São José, muda o curso das aflições. São José, que as forças celestes. São José, não deixe jorrar os vulcões, nem cidades sem comunicações. São José, restitui os empregos. São José, escutai o mundo, e seus apelos. São José, iluminai a escuridão. São José, meu grito, sempre foi de glória. São José, e a mão do Pai, é que nos sustenta. Amém. Oração da Saúde e da Cura Ó, Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra do mês de abril. Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos. Eu sou forte e resiliente. Eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção da família, que Deus abençoe esta família com amor, paz, prosperidade, união e felicidade. Que ele esteja sempre presente em vossas vidas e vos guie em todos os momentos. Que a união e o respeito entre vós sejam sempre fortes e que possam superar juntos todos os desafios que a vida vos apresentar. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.